Hello galerinha do canal, tudo bem com vocês? Gente, então vocês podem ter percebido o espaço diferente onde a gente está Porque hoje a gente vai, eu na verdade vou contar uma história muito engraçada para vocês Então eu preferi vir para uma área de lazer, de uma coisa mais diferente Para contar essa história para vocês Que história é essa? Vocês devem estar se perguntando, mas que história é essa? A história do dia que eu quase morri afogada, galera É uma história meio estranha, mas sim, eu quase morri afogada uma vez Vocês acreditam? Deixem nos comentários Então pessoal, já gostou do tema desse vídeo? Deixa muito like aí embaixo, se inscreve aí embaixo Que eu quero ver todo mundo se inscrevendo, para quem não é inscrito Deixa muito like aí, e é nóis, e bora para o vídeo Eu vou contar tudo para vocês Então galera, a história é um pouco assim, complexa Então eu tenho que explicar para vocês desde o início Para que vocês entendam a história por completo Tudo começa quando eu e meu namorado Fomos convidados a ir num churrasco de batizado De um dos familiares da família dele Então a gente pegou e foi, a gente se arrumou e tudo mais E fomos para o local Eu já estou rindo antes da história começar Mas a gente foi para o local e tudo mais Você está cuspindo aqui Então chegamos lá E tinha muitas pessoas, familiares deles Já estava tudo lá Então era a família completa dele Que já estava num ambiente onde a gente foi convidado para estar E estava todo mundo lá Gente na piscina Gente fazendo almoço Criançada correndo Então estava um ambiente bem movimentado Tinha bastante de gente no local E assim, a gente chegou A gente foi trocar de roupa Porque a gente ia para a piscina Logo após a gente almoçou E nisso a gente estava conversando e tudo mais Comendo aquela carne do churrasco e tudo mais E vendo tudo aquilo A gente pensou Vamos nadar Vamos pular na piscina Vamos nadar Tava um mergulho Tava um calor Tava um sol De rachar Não sei o que Mas estava um sol assim De queimar a pele da gente Então resolvemos pular na piscina E nisso Ele falou Olha Eu vou dar Vou dar distância Vou tirar Como é que fala? Pegar impulso Vou pegar impulso E vou pular E eu falei Vou junto Eu vou junto Aí eu peguei ele dando impulso E fui dar impulso também E aí o que aconteceu? Ele foi e pulou E eu fui em seguida e pulei E aí o que aconteceu? Assim que ele pulou Ele como já sabe nadar Já foi para cima A pessoa dá um mergulho e volta para cima E era a minha vez Eu peguei e fui atrás dele Pulei né gente E para voltar Era uma coisa complicada Quando eu pulei Eu não sabia Gente Eu não sei nadar Sabe? E aí o que aconteceu? Eu no impulso pulei Por que? Não me pergunte por que E assim No impulso a gente estava lá Eu não estava conseguindo respirar Eu comecei a ficar apavorada Comecei a balançar os braços Para ver se alguém me via Me socorria Meu namorado Ele estava do outro lado da piscina Para você ter uma ideia Porque a piscina No lugar onde a gente estava Era bem grande Então quem estivesse lá do outro lado Ia demorar para chegar Aonde eu estava Entende? Então foi uma coisa bem complicada Naquele momento Porque assim Estava entrando muita água Dentro do meu nariz E eu sou uma pessoa incomodada Com o negócio da respiração Entendeu? Então foi difícil para mim Aquele momento Foi muito complicado Mas é o que aconteceu? Naquela afobação toda Eu cheguei até a abrir os olhos Dentro da água Então eu não sei como Mas batendo os braços De tanto que eu fiquei batendo os braços Eu fui para cima E nisso que eu fui para cima Todo mundo já estava falando Olha Fulano afogou Fulano afogou E eu estava toda hora Olhando para os lados Ver se eu via alguém Não sei porque eu estava olhando para os lados Mas eu ficava olhando para os lados Ver se eu via alguém E aí eu vi meu namorado Assim na minha frente Que na hora que eu já tinha saído Ele já tinha chegado Na posição ali que eu estava No lugar ali da piscina que eu estava Então Foi Na hora que eu saía assim Para cima Eu já fiquei sem ar Eu fiquei Meu Deus O que está acontecendo? Então eu tinha ficado assim Meio assustada Sabe? Eu tinha ficado assim Um pouco Com medo Daquela situação Tanto que depois Todos os familiares dele Achou que ele tinha me jogado Na piscina Sendo que eu tinha Me jogado Da piscina Entende? Foi uma coisa Meio complicada Ao mesmo tempo Engraçada E apavorada Para mim Entendeu? Foi uma coisa Assim Meio de louco Né? Que eu posso falar Para vocês Que foi uma coisa De louco Eu ter feito aquilo Sendo que eu não sabia nadar Né? Foi uma coisa Irresponsável Também Né gente? Mas assim Eu não pensei nisso Na hora Eu falei Não É muito simples Você pula E volta para cima Só que assim Eu não imaginava Que eu ia pular E não ia voltar mais Então pessoal Essa basicamente Foi a história Em que eu quase morri Né? Eu afoguei na verdade Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa história Um pouco Né? Meia assustadora Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreve aí embaixo Um beijo Até o próximo vídeo